Música Meu corpo seja falto Perdido e tomado E pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite Sobre o percurso da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite de dia Ter de noite de dia Me perder na linha Me encontrar No fundo dos Teus olhos A pele que é toda Não se apenta Morre de vontade Distensa ladainha Meu corpo seja falto Perdido e tomado E pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite de dia Ter de noite de dia Eu adoraria 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 Me perder na linha Me encontrar no fundo Eu adoraria Eu adoraria